Olá galerinha do YouTube tudo bom com vocês para quem tá chegando agora e não me conhece eu sou Virgínia do Ateliê by Vic Chic para você que tá sempre com a gente muito obrigado já faça um convite para você que tá chegando agora se inscrever no canal ativar o Sininho da opção de todos para você ficar ligadinho toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal e um vou pedir uma ajuda para vocês deixa o joinha aí não custa nada deixa joinha compartilhe nos seus grupos deixa um comentário assim o YouTube vai entender que o vídeo é super bacana e vai estar distribuindo para mais pessoas com isso a gente vai tá fazendo uma corrente do bem distribuindo para mais pessoas mais pessoas vão conhecer o nosso o meu trabalho e vai com esse conhecimento que eu tô passando vai conseguir também ter uma renda extra uma renda principal que no momento que a gente tá passando nada melhor do que a gente poder ajudar o próximo também tá então vocês a maneira de vocês estarem me ajudando é deixando um joinha deixando o comentário e compartilhando o nosso vídeo tá já então vamos lá nós vamos para a olhinha de hoje nós vamos tá fazendo esse é roupãozinho tá a montagem do roupão infantil esse que é um bebê mas a montagem do bebê é a mesma do infantil é a mesma do adulto segue o mesmo processo para mim mostrar aqui no vídeo para vocês o infantil fica muito mais fácil para manusear por isso que eu fiz um de bebê tá já mas a montagem durante o vídeo eu vou explicar como que você faz os detalhes do bolso da faixa do acabamento tanto no bebê quanto no infantil quanto no adulto então só você assistir o vídeo que você vai ter todas as orientações tá já esse aqui aqui é o nosso contato e se você quiser informações sobre o molde é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que vai ter todas as informações sobre o molde tá ele vai ó tem o capuz você pode montar ele com o capuz e sem capuz também a jóia essa aqui é uma olhinha de parceria com a freme tex a maior e mais completa loja de tecidos de Curitiba o telefone é esse aqui o shopping das máquinas é o nosso super parceiro das máquinas que você entrando em contato com ele você pode trocar a sua máquina vender só comprar uma máquina nova e se você falar aqui fechar o negócio lá e falar que fio aqui no canal você ganha um super brinde tá joia e também o ateliê jupat York que são as nossas etiquetas esse aqui é o site aqui é o cupom de desconto se vocês comprarem lá vocês também tem cinco porcento de desconto olha as etiquetas aqui ó tem etiqueta personalizada tá e tem etiquetinha também de composição que é muito bacana ó que é de composição tá joia basta você entrar em contato com elas que elas vão te também ajudar a escolher a melhor opção para vocês tá joia esse aqui é o site tá então deixa de conversa e vamos para nossa peça bom então para gente tá fazendo roupãozinho de bebê lembrando que a montagem do adulto do infantil e do bebê é igual só vai mudar as medidas tá certo e as informações do seu molde vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo é só você clicar na setinha aqui do lado que você vai abrir a descrição do vídeo lá onde vai estar todas as informações sobre as apostilas tá joia então nós vamos precisar fica até o finalzinho do vídeo assistir o vídeo com atenção que durante o vídeo eu vou estar dando todas as dicas para você poder tá fazendo a montagem do roupão tá joia então nós vamos precisar de duas tiras para fazer a faixinha que amarra na cintura esse no caso do bebê para fazer assim a faixinha para amarrar na cintura e também o acabamento em volta do contorno assim do peitinho e da toca do roupão tá duas tiras de cinco pela largura do tecido o meu tecido ele médio e 45 então são duas tiras de um metro e quarenta e cinco durante o vídeo eu vou explicar caso vocês podem fazer outros tamanhos a joia vamos precisar da manga duas vezes a manga vai assim o molde para vocês ó então você vai cortar duas vezes a manga e duas vezes a barrinha para manga tá aqui no caso aqui ó você vai medir aqui a parte da barrinha da manga ó vai ser 45 pela largura da manga tá com um centímetro a mais que é para margem de costura tá joia isso para todos os todos os tamanhos então você vai pegar a barrinha da manga medir o comprimento por cinco centímetros e cortar com um centímetro a mais para poder tá ó e a a forma da margem da costura tá nas duas manguinhas vai precisar da parte de trás do roupão aonde você vai dobrar o seu tecido ao meio colocar o molde riscar e cortar o tô lembrando que todos os modos já vão com margem de costura então você não tem que se preocupar basta você riscar e cortar tá vai ficar na dobra do tecido então ele vai estar dessa forma e vamos precisar de duas partes ó duas partes da parte da touca tá duas partes na parte da touca vamos precisar de duas partes na parte da frente essa daqui eu arredondei aqui na frente o molde que vocês vão estar recebendo é quadradinho assim ó aí aqui ó eu risquei para mostrar para vocês que eu só dei uma arredondada nesse nesse aqui e corte quatro em duas vezes né duas partes e esse aqui eu bordei um dos lados a jóia e vamos precisar de um pedacinho aqui para este caso aqui durante o vídeo vou explicar para os outros tamanhos tá eu cortei 10 por 22 que é para o bolsinho e eu cortei uma tirinha de 10 de 6 por 22 para fazer o passante a jóia e as nossas etiquetas já a etiqueta de identificação e a etiqueta de composição a jóia então chega de conversa e vamos fazer a nossa peça né bom então nós vamos pegar as manguinhas do lado de aqui ó as duas manguinhas e o lado direito nós vamos colocar o lado direito e nós vamos pegar aquela faixinha que nós fizemos e vamos colocar aqui ó dobrar ela no meio tá e vamos costurar aqui na bordinha e você pode fazer na máquina reta se tiver o zigue-zague que você vai passar aqui a reta e o zigue-zague ou overlock tá nas duas manguinhas ó coloco deixa o direito para fora né vou dobrar no meio direito para fora e colocar aqui na barrinha e vamos costurar aqui tá as duas manguinhas passar costura aqui embaixo vamos pegar também a toca colocar a direita direito com direito e a direito com direito se a tua toalha não tiver direito então não tem problema direito com direito e vamos fechar essa parte aqui ó tá essa parte arredondada a jóia então vamos fazer essa parte e já passei no overlock aqui as duas partes né dá aqui da manguinha ó para fazer o acabamento e já também já fechei as duas manguinhas e já fechei também a touca aqui nessa parte tá vamos reservar e agora nós vamos pegar a parte de trás com direito para cima já posicionei as nossas etiquetas vamos pegar o lado com um lado vamos colocar aqui de um lado e o outro lado nós vamos colocar do outro lado e vamos fechar os ombros tá e vamos costurar aqui e aqui ó costurei aqui e aqui certo agora nós vamos pegar as manguinhas tá quem quiser pode rebater uma costurinha aqui também tá jóia vem aqui na reta e rebate essa costurinha para ela ficar para baixo vem aqui e rebate a costurinha quem quiser em vez de usar tricoline quiser usar aqui no punhozinho é ribana também pode olha como que fica tá ó como que ficou fica bem bonitinho aí agora que nós vamos pegar nós vamos pegar aqui ó direito da manguinha tá e vamos achar que o meio dessa manguinha dobrando aqui e fazendo um pique vinho aí nós vamos colocar aqui ó direito com direito e vamos colocar aqui ó no meio também pique e costura no meio aqui ó ó e vamos distribuir essa manguinha toda aqui e distribui um lado e os modos são testados eles batem certinho com tamanho tá mas como criança tem muita variação de tamanho eu indico sempre vocês fazerem dois três de tamanho diferente para vocês terem a base para poder estar indicando para o cliente tá bom e nem sempre o gê dá na criança a x né tem vez que a criança mais gordinha mais magrinha mais baixinha então eu sempre indico assim tá jóia ó vamos colocar aqui e vamos passar uma costurinha e vamos fazer a mesma coisa do outro lado abrir aqui e colocar achar o meio e colocar aqui no meio da costura com o pique direito com direito e vamos distribuir também eu já passei a costura para aprender as mangas também né agora aqui que a gente vai fazer a gente vai colocar as nossas etiquetas já posicionadas no lugar e aí nós vamos fechar aqui a lateral ó a juntar aqui bem certinho ó por um alfinetinho e vamos fechar as laterais fechar toda essa lateral e fechar e também essa outra lateral tá fechar as duas laterais e lembrando você pode usar a reta ea zigue-zague ou só overlock tá bom já fechei as laterais agora nós vamos prender o capuz tá nós vamos pegar aqui ó o capuz certo nós vamos pegar as costinhas aqui de costurinha a costurinha dobrar no meio achar o meio e fazer um pique como eu já fiz aqui tá e vamos pegar a pouquinho o lado direito dela que aqui tá costura o lado direito já sabemos aonde está o meio porque nós fizemos a união vamos colocar aqui ó e vamos colocar o alfinete e vamos distribuir ela todinha aqui de um lado de um lado e para o outro tá ficando assim ó certo e agora nós vamos costurar aqui também já costurei também e olha como está ficando certo agora nós vamos pegar aqui ó o meio da toca e vamos pegar todinha aqui a lateral tá e vamos pegar aquela faixa que nós fizemos aquelas duas faixas de cinco centímetros por pela medida do do tecido né pela largura do tecido que é um e 40 vamos juntar elas aqui ó direito com direito e vamos costurar dando feita essa parte agora nós vamos abrir dobrar no meio ó unir elas dobrar no meio bem certinho aqui no meio e vamos vir aqui ó na toca e vamos colocar aqui ó meio com meio tá e vamos colocar um alfinetinho ó coloquei aqui no meio e aí eu distribui ela para um lado e distribui ela para o outro lado sobrando com esse aqui é o GG que é para um ano então vai sobrar a faixinha essa faixinha nós vamos usar para fazer a faixinha da cintura mas por exemplo se vai fazer um tamanho maior olha o tanto que ainda você tem dá quase para um adulto tá aí você só tem que ir medindo tá joia vai fazendo dessa forma faz as duas tiras porque vão ser três metros quase de cada lado então acredito que dá para fazer o adulto também dessa forma você costura ele aqui no meio e vai distribuindo aí assim não fica nenhuma emenda aqui no corpinho tá na frente aí você vai vir aqui e vai cortar o excesso certo corta o excesso essas duas faixinhas que sobraram desse tamanho e que você vai fazer você vai costurar aqui e vamos depois fazer a faixinha para amarrar na cintura tá joia então agora nós vamos costurar essa essa faixinha aqui que é o acabamento e olha que ponto perfeito da máquina né olha que perfeição que fica esse pontinho nessa máquina muito bom né ela tá sendo feita toda na máquina tá toda na máquina de overlock ss320 a jóia então deixa eu só ajeitar agora aqui para vocês verem e vou para cá faixinha e olha que fofura a gente é muita fofura uma peça só é muita lindeza e virar aqui e só e agora que que nós vamos fazer nós vamos rebater rebater toda essa costura aqui para ele ficar abaixadinho tá ó e fica todo o rebaixadinho aqui nós vamos rebater e vamos rebater toda essa costurinha vamos ó tá assim nós vamos virar jogar a parte do overlock aqui para trás e vir com a costurinha aqui ó rebater tudinho aqui tá todinha volta feito isso vamos reservar um pouquinho vamos fazer o bolso já vamos aproveitar que nós vamos na reta nós já vamos fazer o bolso vamos pegar o tecido do bolso colocar direito com direito e costurar costurar deixar uma abertura aqui para desvirar costurar e costurar a jóia vamos pegar também a tirinha já também para fazer o passante dobrar no meio dobrar para o meio dobrar no meio novamente como se fosse um vizinho tá jóia vamos pegar também a nossa faixa a da faixinha da cintura e já vamos também fazer os e vamos costurar direito com direito e aí aqui tem duas dois dois trejeitos aí é uma faixinha que você vai fazer né você pode pôr direito com direito passar a costura puxar e desvirar ou para fazer tipo vizinho também tá assim mas eu acho que vai ficar muito fininha eu acho que o mais prático é você costurar e virar a jóia é assim que eu vou fazer vou costurar todo ele aqui e vou desvirar e vou passar no ferro vou fazer essas duas pecinhas aqui e já volto para mostrar para vocês e agora nós vamos posicionar a nossa o nosso bolsinho tá então qualquer tamanho você vai ver aonde você quer por bolsinho se você quer por bolsinho aqui em cima se você quer por bolsinha aqui embaixo não vai ficar a critério de vocês vocês vão ver o tamanho que a necessidade eu já costurei virei tá ficou abertura aqui nós vamos fechar essa abertura bolsinha quando costurar aqui tá joia então você vai fazer o tamanho do bolso do jeito que você quiser por exemplo se você se for um adulto e você quiser fazer um bolso grandão aqui embaixo você vai colocar se não é com o bolso grandão aqui que para beber você quer por um bolso grandão do lado de cá e um pequenininho do lado de cá fica a seu critério tá então isso aqui vai ser a sua escolha tá joia então eu vou posicionar aqui na direção do meu bordado que eu acho que vai ficar legal lembrando aqui aonde nós fizemos a dobra do tecido porque de um lado tá a abertura certo por onde nós desviramos aqui em cima nós vamos passar uma costurinha só para dar um acabamento fazer um charminho é só uma costurinha básica mesmo a uma costurinha mesmo feita a costurinha nós vamos posicionar aqui colocar o alfinetinho para segurar e vamos costurar também nós já vamos na máquina já vamos fazer todo mundo junto tá posicionamos o bolsinho aí nós vamos costurar essa parte aqui aí nós vamos pegar a nossa faixinha de do passante vou cortar aqui esse acabamento geralmente aí você vai ver o tamanho que você quer proporcionar a sua peça tá mas eu acho que na base de uns cinco centímetros fica legal então você vai cortar com sete ó tá com oito então vamos tirar mais um pouquinho os dois passantezinhos tá nós vamos colocar aqui na lateral esse de bebê nós vamos colocar uns quatro dedos aqui você também vai posicionar conforme você achar necessário tá conforme você achar necessário você vai colocar a altura se você não quiser colocar o passante também não precisa colocar tá jóia então ó vou colocar aqui faço a dobrinha ó e coloco do outro lado é a mesma coisa a gente vai fazer lá do outro lado tá vendo aqui ficou dessa forma agora nós vamos pegar ele aqui ó a costurinha e vamos levar lá para que a gente possa colocar na mesma posição e ó ficando os dois na mesma altura tá aí a gente vai fazer um vai vem aqui um vai vem aqui aqui a mesma coisa para poder prender certo depois que feito isso nós vamos rebater também toda essa costurinha e já vamos vir aqui embaixo na barrinha e já fazer a barrinha a barrinha é simplesmente você dobra uma vez duas vezes e passa a costura lembrando que aqui na pontinha quando você dobrar a primeira vez se você deixar assim sempre fica essa pontinha aparecendo então eu gosto de fazer assim ó eu dobro fácil de uma orelhinha tá vendo aí eu dobro uma vez aí quando eu dobrar a segunda olha como fica bonitinho não fica aparecendo tá vendo então ó dobra aqui ó faz só uma orelhinha e faz a primeira dobrinha ele vai ficar assim ó aí você faz a segunda dobrinha ele fica lá dentro fica perfeitinho tá e faz toda a barrinha aqui tá jóia eu vou costurar tudo e já volto pra mostrar pra vocês o passante zinho eu fiz assim ó virei né quem quiser pode passar uma costurinha dos dois lados assim ele fica mais fixo pra você ter uma noção de tamanho da faixa você vai medir uma porque esse é o tamanho do roupão certo então você vai medir uma duas três quatro vezes o tamanho do do roupão que é pra poder dar a volta vai dar a volta vai encontrar aqui no meio e vai poder fazer o laço tá então umas quatro vezes o tamanho da largura do roupão tá eu fiz aqui aí agora a gente corta a pontinha coloca pra dentro e passa uma costurinha faz o acabamento nas duas pontinhas ó já passei aqui que nem eu falei pra vocês passar uma costurinha uma de cada lado ó que aí a faixinha não vai ficar rodando numa massa fica bem melhor né ó passei aqui nos passantezinhos e ó que que eu falei aí você consegue ó sobra pra poder fazer o o lacinho também ó tá então essa é a medida que você vai fazer pra todos os tamanhos ó sempre sobra pra poder tá fazendo amarraçãozinha na cintura olha como que ficou aqui o capuz né olha que graça é muito lindo né eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo vídeo se gostaram deixa o joinha compartilhe com as amigas assim vocês vão tá ajudando tanto o canal quanto você você também vai tá ajudando outras pessoas a terem uma renda extra ou uma renda até principal no momento que a gente tá vivendo então quanto mais vocês compartilharem quanto mais vocês deixarem o joinha deixar um comentário o youtube vai entender que vocês estão gostando então ele vai distribuir para mais gente e nós vamos estar podendo ajudar mais pessoas nesse mundão de meu deus tá bom então grande beijo lembrando que as informações sobre o molde e sobre os nossos parceiros está aqui embaixo na descrição do vídeo um grande beijo até o próximo vídeo e tchau